Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Na hora do assalto, na hora de entrar pra roubar e tocar o terror dentro do local, ele é todo machão, mas na hora que recebe o carinho da população, chega a dar vontade de levar pra casa, de dó, na hora que tá armado, que quer roubar a população, ele é o cara, aponta a arma na cabeça de todo mundo, passa tudo, passa tudo, ó, carteira, celular, leva tudo, ó, pra lá, pra lá, leva, pra celular, isso, me passa celular, aí na hora que depois que ele leva a maquiagem e a massagem da população, e olha o trabalho que ele dá pra polícia, a polícia tem que levar, bachinho, é, até o pronto-socorro, tem que carregar ele até o pronto-socorro, e ele tem prioridade, bachinho, tu acredita? De receber o tratamento, é, é desse jeito, você acredita nisso, minha gente? Um vagabundo desse que escolhe assaltar, pelo amor de Deus, é complicado demais, olha só, quero mandar um abraço pra todo mundo que me assiste, o pessoal tá dizendo assim, ó, o Rosenberg, Pérez, diz assim, Luiz, manda um abraço pros telespectadores do Novo Israel, um grande abraço pro povo do Novo Israel, tem gente dizendo, Luiz, São José, um ligado no melhor programa, é o José Carlos, um grande abraço, José Carlos, tem gente sabe de onde? Diretamente de São Luiz, nos assistindo Maranhão, meu povo, é, todo mundo ligado pra Dona Mira, e olha só, policiais do Jetan e Força Tática em Manacapuru apreenderam o menor e o comparsa dele, sabe por quê? Por envolvimento com o tráfico de drogas e também por roubo, isso tudo agora na tela Dona Mira. Você já ouviu falar dos filhos de Francisco? Foi um filmaço, né? Já ouviu falar dos filhos de Deus? São pessoas que são tementes a Deus, e esses três aqui, são filhos da maldade, são três homens que estavam aprontando na zona norte de Manaus, e não é de hoje não, dá só uma olhada aqui, ó, tudo isso aqui é produto de roubo, senhoras que estavam indo pro trabalho, que estavam indo pra casa, pra um médico, e eles não mediam esforços, armados, com pistola e com revólver, e pegavam celular, bolsa, dinheiro, cordão, só que, aqui na zona norte tem polícia, tem polícia militar e polícia civil, e o tenente José, tava só de olho, presta atenção, só bispando, só olhando, pega, não pega, 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 não pega, pegou os três, e estão aqui, ó, as três celebridades, sendo apresentados pra imprensa, e agora vão pagar pelo crime que cometeram. É, ligaram para o nosso funcional, o Linha Direta, onde informaram que um suposto veículo, que possivelmente estaria envolvido num assalto no Mercadinho, estava na rua 58, no bairro Nova Cidade. Foi quando as guarnições foram até o local, e antes de chegar ao veículo, um referido cidadão, que estava entre os três, queria fugir, e a guarnição o deteu. Daí então, nós fomos no kitnet, e no kitnet encontrava-se todo esse arsenal, todo esse material, proveniente do roubo, assalto e furto, que eles, toda noite, ou todo dia, estavam fazendo na nossa Zona Norte. As imagens são de Vinícius Modesto, a reportagem de Vanderlei Modesto, o Homem no sapato azul, mostra o sapatinho. Esse é o novo Homem no sapato azul, para o programa Namira, ser Namira. Peixe! Gente, só para esclarecer, nós chamamos uma matéria do interior, mas essa situação é de uma quadrilha que estava fazendo arrastões lá na Zona Norte de Manaus. Agora o que chama atenção, baixinho, é que no momento ali da apresentação, no momento que eles estavam sendo apresentados, estava tendo material apreendido, o número privado ligou para o celular do bandido. Coloca aí, Gesiel, na tela, o momento em que ligam de número privado para a bandidagem. Eu fico me perguntando se a polícia conseguiu ter acesso a quem estava ligando desse número privado, né? Porque é importante para a investigação e para fazer que esses camaradas aí, que essa quadrilha aí, não seja liberada em audiência de custódia, porque é o que vem acontecendo aqui em Manaus. No mínimo, é o cara que trabalha com eles, né? Ou pode ser a vítima tentando encontrar o celular, mas o que é certo é que esses celulares serão entregues aos verdadeiros donos, né? E essa quadrilha se deu mal e a casa caiu para eles, tá certo? Vem pra cá comigo! Policiais do Getã, agora sim! E força tática, em Manacapuru, apreenderam um menor e o compasso de 18 anos também. Olha só, eles são acusados por roubo e posse ilegal de arma de fogo. Você confere agora, aqui na tela, Dona Mira. Exatamente, os policiais do Getã e da força tática do 9º Batalhão de Polícia Militar daqui de Manacapuru, em uma rápida ação, conseguiram apreender o menor e o maior, né? Nome dele é Marco Jonathan Cretude da Mata, de 18 anos. Esses dois estavam fazendo, tocando terror, fazendo assaltos ali no Miriti, no Balneário do Miriti. O pessoal estava aproveitando para fazer ali, né? Um momento de lazer com a família, né? A vítima conta com detalhes como esses dois elementos chegaram e anunciaram o assalto. Bom, eu estava de costa, minha mãe estava de frente, nós éramos quatro na mesa. Eu estava com o meu filho de um ano e sete meses, ele chegou e botou a arma, apontou para a minha mãe e aí meu outro filho gritou. Quando gritou, o outro que vinha atrás botou a arma para cima de mim do meu filho de um ano e sete meses. E aí eles saíram correndo, não foram nem correndo, porque quando passaram por baixo da ponte no Miriti, eles foram andando normal, entendeu? E aí levaram os dois celulares. Tu se sente numa situação dessa, assim, como é que tu... é um sentimento de insegurança aqui em Manacapuru? Com certeza, de insegurança, porque é um lugar, um ponto turístico de Manacapuru, né? E aí a gente vai para levar os filhos para tomar banho e aí não estava nem com meia hora que a gente tinha chegado lá e aí eles fazerem isso. A polícia foi informada através do 190 que dois infratores portando arma de fogo haviam subtraído dois celulares dessa família que estava no balneário do Miriti. Aí, diante das informações, sabendo já desse modo, dos operandi, desses infratores que costumam atuar nesse período do ano, que é o período da seca, cometem esse tipo de delito lá no balneário do Miriti e fogem pela margem do rio Miriti. Então a gente fez o cerco, todas as viaturas e, graças ao nosso empenho, logramos êxito em fazer a detecção dos dois infratores, arma de fogo e conseguimos recuperar os dois celulares das vítimas. O menor de 17 anos foi trazido aqui para a delegacia juntamente com o Marco Jonathan Cretude da Mata de 18 anos. Ele, o maior, foi autuado por posse ilegal de arma de fogo e por roubo e ficará à disposição da justiça. Eu volto com vocês aí no estúdio. É por isso que a gente fala da legislação que tem que ser mudada, tem que ser aplicada com mais força aqui no Amazonas. É por isso que a gente fala para os nossos senadores, para os nossos deputados federais, para brigar por uma legislação mais séria. porque faz com que um camarada que é menor de idade, que participa do crime, está lá atuando no crime, faz com que ele possa ser liberado depois. Não adianta, é só uma advertência, só ficar... Não tem essa, minha gente. Tem que ser preso, tem que estar na cadeia. Aí mostra o rosto do camarada, que também não é nada sério, que é um camarada ruim, que é o enviado capeta aí. E aí o que acontece? Vai ser preso, o menor vai ser liberado. Não estava lá atuando? Não estava ali apontando a arma na cabeça de uma criança? Por que que não vai ser preso? Por que que não pode mostrar o rosto? Situação, minha gente. Agora eu fico perguntando o que se passa na cabeça de uma mãe vendo o seu filho ali, né, com uma arma apontada na cabeça. O camarada teve a coragem de apontar a arma na cabeça de uma criança baixinho. Pelo amor de Deus, leva-lhe o que tem, mas apontar a arma na cabeça de uma criança. Isso não existe, gente. Pelo amor de Deus, não existe. Tem que estar preso mesmo, tem que pagar pelo que fez. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto e não sai daí. Legenda Adriana Zanotto